O candidato indicado pelo Distrito que está em posição de ser eleito. E, portanto, aqueles que também se importam e querem que representantes seus e gostos de seus no Parlamento Europeu têm também aqui uma razão acrescida para votar. Fico muito satisfeito por ver à minha frente, por ver aqui, nas pessoas que me escutam, que eu quero que participem também neste tema, por ver gente de todos os quadrantes políticos, gente do Partido Socialista, gente do CDS-PP e também gente do Partido Social Democrata e outros que não são militantes nem de uma coisa nem de outra e que também aqui estão. Mas vamos ao tema, e eu não vou ver também fugindo do tema.